Já era, é hoje, hoje, a gente espera Você quer viver, sem hora pra morrer Você quer sonhar, sem hora pra valer Você quer vencer, mas não quer se arriscar Você quer voar, mas não te obteria E agora? Será que você vai voltar? E agora? Será que você vai mudar? E agora? Será que não vai dar? E da hora? Seria só ia dar Amanhã já era, é hoje, hoje, a gente espera Amanhã já era, é hoje, hoje, a gente espera Amanhã já era, é hoje, hoje, a gente espera Você quer viver